E em Lages, na Serra, o Colégio Militar interrompeu as aulas hoje após mais de 20 alunos passarem mal. Paulo Metlin chega agora ao vivo para atualizar sobre esse caso para a gente. O que aconteceu por lá? Seja bem-vindo e boa noite também para você. Oi Kelly, boa noite para a gente e para você aí de casa que está nos assistindo também. Olha só, os sintomas teriam começado após uma aderetização lá no espaço escolar. É o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em Lages, que interrompeu as aulas nesta terça-feira após 24 alunos passarem mal. Os principais sintomas foram dor de cabeça e também ânsia de vômito. Por meio de nota, a unidade escolar disse o seguinte, que neste momento o espaço já não tem nenhum cheiro de nenhum produto químico e que os alunos estão bem. Ainda seguindo essa nota, o espaço escolar disse que, através de uma medida cautelar, por cuidado mesmo, recebeu orientação da Vigilância Sanitária do município de Lages para que suspenda a aula no dia de amanhã. Ou seja, retorna só na próxima quinta-feira para esperar aquele período de 24 horas, até mesmo para todo o cheiro sair lá do espaço. Kelly? Até daqui a pouco, Paulo. Obrigada.